Quero te sentir, quero te amar Corante ao seu mago, sim, sentar Na tua dor, eu vou vão na sua casa Quero te sentir, quero te amar Corante ao seu mago, sim, sentar Que eu vou ser que sou a boca Padre chão, diga ao calor Quero te sentir, quero te amar Pôs no meu mago, sim, sentar Oh, eu vou cesar O meu mago, sim, sentar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.